2020 mudou muitos planos e também trouxe dificuldades, mas a solidariedade também cresceu junto com a empatia, principalmente no Natal. A campanha Natal Solidário da Rádio Princesa, 101FM, Supermercado Máximo e Cicope Credmoque chega a sua décima edição neste ano. E mais do que nunca fazendo a diferença para as famílias chancherenses com a doação de cestas básicas. 2020 está chegando ao seu final e o Natal chegou e estamos aqui com cestas básicas para entregar para as pessoas que estão participando da promoção de Natal, onde neste ano comemora 10 anos. Um ano de pandemia, um ano diferente e também a entrega vai ser diferente. Então neste ano vamos entregar em 5 dias, 6 dias as cestas básicas, começando hoje, neste sábado, a entrega das cestas, onde 50 pessoas, 50 famílias vão ser beneficiadas neste dia. Na próxima segunda-feira entregaremos mais 50 cestas básicas. Estas aqui são as cestas básicas que hoje vamos entregar. Em um ano onde muitos perderam o emprego, muitos ficaram doentes, em meio a uma pandemia mundial, ter o alimento na mesa foi a prioridade. Vai fazer diferença grande, né, porque a gente já é nevidade, agora vai ser pedido que a gente quase não consegue trabalhar, então vai ser uma diferença muito grande, né, vai ajudar muito a sugestão. Ah, porque é uma... que ajudou a gente, né, que a gente às vezes passa necessidade, né, daí essa sugestão ajuda muito, eu sempre pego aqui esse sugestão. Daí ajuda muito as pessoas, né, que não podem contar, atendendo, um diazinho, alguma coisa, e faz muito bem para a saúde da gente. Deus que abençoe, um Feliz Natal para vocês e Feliz Ano Novo. Você ainda pode fazer sua doação direto no supermercado máximo, adquirindo uma cesta básica ou depositando valor no Cicope Credmark. Natal Solidário 2020 tem o apoio do Rotaract Club, Amivix e Raftec.